Funcionários da rede de saúde de canoas entram em greve por tempo indeterminado a partir de hoje. Nos hospitais de pronto-socorro, universitário e no Nossa Senhora das Graças, pelo menos 30% do efetivo está sendo mantido para atender a casos de emergência. A greve também atinge a rede básica de atendimento. A paralisação foi definida em Assembleia Intersindical ontem, reunindo as representações de enfermeiros, farmacêuticos, radiologistas e demais profissionais de nível médio. Eles reclamam da falta de pagamento de benefícios e atrasos reiterados na data de pagamento dos salários, desde o primeiro semestre do ano. Uma denúncia foi encaminhada à Procuradoria Geral e ao Tribunal de Contas do Estado. Os sabedores vão receber em dia, o que é um direito, mas também há denúncias de não depósito do FGTS, de não pagamento de férias. E isso tudo é consequência da irresponsabilidade do município de Canoas, da prefeitura, e também da GAMP, que é uma organização social e que é responsável, por exemplo, pela administração do próprio HPS e do hospital universitário, entre outros serviços da cidade. A GAMP diz que o município deve 128 milhões de reais. O município diz, em reunião com o prefeito na semana passada, que esse valor é de 22 milhões de reais. Por trás disso, tem o Estado também que não repassa recursos. Só que o trabalhador, que é o que presta serviço de qualidade para a população, não pode ser refém dessa situação toda e muito menos a população também ficar desassistida. Canoas já está entrando na terceira semana com atendimentos eletivos suspensos. A prefeitura cobra o repasse pelo Estado de valores atrasados para a saúde, situação semelhante a outros dez municípios gaúchos. Em nota, o grupo GAMP afirma que o descompasso entre o custo e as verbas inferiores ao contrato repassadas pelo município gerou 51 milhões de reais de débitos com fornecedores e terceiros. No início da tarde, uma reunião mediada pela Justiça reúne sindicatos, prefeitura e as administradoras dos hospitais na quarta vara do trabalho de Canoas.